Música Acho que a gente nunca fez coisa tão idiota na nossa vida Não, a sua música já era ridícula Boa tarde, boa tarde, galera Vocês estão aqui direto de... Vai voar de posto assim! Tô aqui na Elisa Circuito! Nós estamos em mais uma linda live no número Iramaelu! Juliana Martins Machado! E é isso! Que lindo, lindo dia hoje, hein Ju? Lindo dia! E essa música? Não, vocês estão... Vocês não estão na Rússia, vocês estão no Brasil! Exatamente! É que a gente tá no clima da Copa do Mundo, né? A música aí de Smile Live! Você tá no clima! Eu sou a primeira vez, a torcedora, viu? Estou no clima da Copa do Mundo, torcendo para o Brasil! Exatamente! Tem gente que é esperançoso nesse mundo, né? E lá atrás, o áudio vazando! Vamos começar! Que começa a zoeira! O áudio vazando lá atrás! E aí Ju, como é? O gêndio de quem? Nossa, o gêndio do revendedor! E como é que a gente falou, né? Todo mundo deve ter um atinho! Isso! A cunhada! Precisia a sua cunhada com o plano avô! Exatamente! Avô, Mary Kay! Ou mais fino, Mary Kay! Cê tá ganhando na Mary Kay! Vai chegar um pacote na Mary Kay! Vai chegar um pacote na Mary Kay! No final do dia aqui! E que mais Ju? Dia do Vigilante! Cê já falou oi pros Vigilantes aqui do bem perto! Não adianta namastê se você não leva um dia pro porteiro! Isso mesmo! É isso aí! E também é o dia internacional do santo! Zé, irmão! É nóis! E vamos pras notícias de hoje? Não, vamos pro tempo! O tempo? Ah! O tempo tá lindo! Último dia do outono! O inverno chega amanhã! E tá um clima bem agradável! E o pessoal tá bipolar do clima a tempo? Não, né? É, tem que não! Tem uma acalmada! Normalmente a gente recebe a presença do tempo lá de Roraima! Sim! Dessa vez a gente não recebeu nada! Não! Tá tranquilo! Beleza! Eles tão se ajustando lá internamente! Bom! Hoje máxima de 23, mínima de 12! Amanhã a mesma coisa! Muito parecido! 22, mínima de 12! E não chove! 5% de probabilidade de chuva! Se eu tivesse 5% de probabilidade de alguma coisa eu não ganharia nunca! Não! Mas 5% de probabilidade de morrer aí você morreria! Sim! Porque eu sou o cara que morre sempre! É o cara que morre sempre! É isso aí! Vamos lá! Check-up para motocas grátis! Sim! Até as 16 horas de hoje a CCR Rodoanel e a Yamaha estão realizando um check-up gratuito para os motociclistas que passarem pela Praça do Pedágio no quilômetro 16 do trecho oeste do Rodoanel! É isso! Eu vou dar só um toque, tá gente? Não chega lá acelerando não que a polícia vai estar junto! Não! Não! Não faça isso gente! Não vai rolar! Não vai rolar! E o que é? Tem zona azul de graça para os idosos? Para os idosos! Exatamente! Duas horas! Duas horas! A lei foi sancionada pelo prefeito e garante gratuidade pelo período de duas horas para os idosos! Mas tem que se cadastrar! Tem que ir até o? C-TRANS! C-TRANS! Que é a Secretaria de Transporte e Trânsito! Para eles são um cartão especial! Rua Jorge Caixe, 246! Repita! Rua Jorge Caixe, 246! Telefone! C-TRANS! 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 Cinco! Quatro! Quatro! Dois! Repetindo! Quatro! Meia! Um! Quatro! Cinco! Quatro! Two! Resgate já sua parecida de São João! Não! Aê! Você tá no clima de São João! É! É da copa, Peléia! É! Eu tô no clima da copa, você tá no clima de São João! E aí, vamos falar da feijoada da Claudine? Isso! Agora a robô! Vamos chamar quem tá desavisado pra falar da feijoada da Claudine? A feijoada da Claudine? A feijoada da Claudine esse sábado de 23 na robô! A tempo tá aparecendo com o nome isso, Jabá? Jabá Como diziam no jornalismo, não era o Jabá Estamos aqui com Sônia Live Sim, Sônia, veio um pouquinho mais pra cá Pra Sônia, apareceu Apareceu, aí, apareceu E aí, a moça de um milhão de visualizações? Não, Pedro Vamos começar, mas que comece a carreira Me fala, Sônia, e aí? Chegando a nossa equipe, conta pra gente, Ison Você vai ter que contar Não, assim, é lógico Porque ela veio a falar assim É um grande prazer pra vocês estar comigo Porque gente, assim, que é humilde é desse naipe, tá ligado? Então, a Sônia agora é a mais nova contratada da Revista Circuito Vem reforçar a nossa equipe de jornalismo Realmente é uma equipe de peso De peso Ah, não, não, me chama de novo Que zoeira brava Não, pegou pesado Posso garantir pra vocês que eu sou, sim, uma jornalista de peso De peso mesmo Pegou pesado Mas assim, Júlio e William Frão de sério agora, né? Porque você é uma pessoa séria Sim Temo uma pessoa bastante séria Centrada E, claro, estou muito feliz com essa nova proposta Com esse novo trabalho Acho que a Revista Circuito é uma mídia de muita credibilidade E que eu já vinha, que eu já acompanhava já Há algum tempo Desde que ela nasceu Eu lembro que a Revista que começou Ela era um jornal, né? Era semanal, quinzenal E eu tenho que falar Ela acompanhava muito Porque eu dava muito contra o C, contra o V Nas matérias E eu já acompanho E era uma mídia que cresceu muito, né? Na cidade E que tem um grande respeito E eu fiquei muito feliz Em poder Em aceitar esse convite Com o convite da Gabi, né? Fazer parte desta equipe Com dois grandes jornalistas Palhaço para o Will Você vai fazer igual aquele cara da Fox Você é um lixo Mas a Sônia bem mesmo O Will vai continuar na nossa equipe Mas trabalhando agora de maneira remota Eu sou o drone Olá, meu nome é o Will Não, o Will vai continuar trabalhando conosco Fazendo alguns trabalhos Alguns filhos Alguns trampos Alguns trampos Os famosos trampos Os trampos mais pesados Os trampos mais pesados Isso Como trocar as luzes do vitório Isso Patrofilho Isso Ele vai continuar conosco E a Sônia vai para reforçar a nossa equipe, né? Exato No ano que a circuito Atingiu sua maioridade E que a Sônia Comemorou na sua pista de praia É responsabilidade, né? Um monte de juízo para a circuita Isso é Exatamente É o melhor ambiente do siso da circuita Isso mesmo Muito bem E é isso Quer falar um pouquinho? Quer falar das mensagens? Sônia Fala com os nossos repartidores O que eles vão esperar da circuito Você nessa equipe É assim, legal que você pegasse O que você espera trazer para a circuito Assim, em pautas? Qual é a história? Ah, eu vou ficar aqui com o Pedro Neto Não, Bruno Deixa eu pegar Adianta Claro que eu vou trazer de pauta Isso Não vou fazer, não Mas eu garanto que eu vou Eu vou dar o melhor de mim Né? Vou dar tudo Eu vou dar tudo de si Graças a Deus Assim, com esses 25 anos de trabalho Quem tem a idade mesmo É o Pedro para todo mundo Eu conheço algumas coisas Eu tenho boas fontes Bons amigos da cidade Né? Que sempre me ajudaram muito Né? E eu não vou adiantar pautas Mas estou aqui à disposição Para tocar todas as pautas Que forem possíveis Né? E dar muitos furos Porque o que é um jornalismo Se não tiver um furo Exato E a Sônia, ela já chegou chegando Essa semana, anteontem Ela deu um furo de reportagem para a gente Já antecipando Ah, mas eu tenho que fazer um protesto Porque agora A nossa profissão está cada vez mais Desacreditada Está mais problemática A gente tem muito concorrente Depois que inventaram o Facebook Todo mundo concorre com a gente E aí Eu acabei Por uma Coisinha Por alguns minutos E fui furada Pela própria fute Não, não, não Mas cara, não É veículo Agora depressivo Fura Jornalista Aí Não, mas Eu tinha falado para a Juliana É veículo oficial Não é furo É sério Veículo oficial Você não toma furo de veículo oficial Não, eu tomo Mas assim O Facebook do prefeito É o Facebook Que é visto por muita gente Na cidade Né Então Assim Por alguns minutos Por uma questão de 10 minutos Por uma questão de 10 minutos O prefeito me furou Eu não gostei muito disso E a Fonda já havia falado com ele um pouco antes E ele assim Não confirmou Mas não desmentiu É É isso Essa é É pânico Ele não confirmou Mas não desmentiu Mas assim A gente já sabia que Era certa A contratação Da professora Enfim Mas eu espero que das próximas vezes O prefeito Ele espere Ele espere Ele espere Toma cerveja Compromisso É o que Vem Olha Toma cerveja Olha Compre o compromisso Qual que é o compromisso? Não, não vou contar Não vou contar Porque senão Não vou contar Tudo Mas ele sabe Que é o compromisso A Márcia deve estar lá Na TEM Comunicação Grande abraço Para a Marcinha Também Viu, Márcia? E é isso A gente tem outras O que é que falou Das mensagens? Ah, vamos lá Mas foi como essa A Rosinha A Rosinha A Rosinha Rosinha, um abraço Para você Rosinha, adoramos você A Rosinha Todo dia Mandar bom dia Para a gente Bom dia Fofa Comenta todas As nossas postagens No Facebook Olá, circuito Eu curto muito vocês Beijos da Rosinha Da bicicleta Gratificante Estar com vocês Ana Paula Loreto Pansieri Fundadora do Instituto Pansieri Que falou sobre Neuroplasticidade Aqui na nossa live Muito boa Muito boa E tem uma última aí? Tem William Eu não preciso mais de você Afilandou Fátima, Bernal Não é assim na nossa Ah não É raro, William É raro, William Desculpa É outro, William É outro Que su... Que... Que comenta Nossa, ela e a sobra Chegada Foi aí Gente É isso Não, isso nada Ela veio combinando assim A blusa dela Feita de capa de revista Isso Pra combinar Vocês já pegaram a nossa edição Capa com o ex-lateral Do Corinthians Do Vladimir Vai, Corinthians Não, eu sou São Paulina Tá, gente Aí não Não vou falar isso Você é o pessoal Sou Corinthians Bora Não, não gostei Mas voltando ao assunto Uma entrevista exclusiva Com o ex-lateral Do Corinthians Foi o jogador Que mais jogou Com a camisa Do Corinthians Mais de 800 As partidas E nessa entrevista Ele fala sobre futebol Sobre democracia Sobre política E claro Dá os pitacos dele Já que você tá no mundo Mas o que que tem Nas internas aí De legal Nossa, tem muita coisa interessante A gente tem uma matéria especial Sobre gastronomia Fizemos uma volta Ao mundo gastronômica Pelo ser restaurante Nossa, muitas dicas Dá água na boca Gente, olha Vale a pena Tá, gente Faz um passeio De comida a gente entende De comida a gente entende Você entende também, Sônia? Eu sou boa de prato De gato também Então tá bom Tá vendo? Olha só Os caras estão na nossa equipe Inclusive, se quiserem A partir de agora Podem passar as faltas gastronômicas Eu faço sacrifício De ir lá, provar E dizer se é bom É um sacrifício Realmente, pra mim Também é um sacrifício Depois a gente vê Como é que a gente vai fazer Se eu entrego As minhas faltas gastronômicas Uma briga Mas é uma briga de faca Pra pegar a falta gastronômica Circuito Cultura Sempre tem algumas dicas E roteiros culturais Muito legais Destaque Pra festa de Santo Antônio Que tá rolando Vai até o final do mês Perfeito No Por Aqui Sempre a nossa região em destaque E nessa edição A gente tem algumas matérias Super interessantes A gente tá falando do Revitaliza Cotia Grande Aviana Ganhou mais um capítulo Teve uma reunião Com a Prefeitura de Cotia Prefeitura de Carapicuiva Pra duplicação da São Camilo E destaque principal Para a matéria Em que a gente fala Sobre a polêmica A lei seca Que é a lei do silêncio A gente vê isso Posso dar uma Posso só falar mais De uma coisinha Sim Ademir Rodrigues E os comerciantes E o Centro de Apoio Ao Empreendedor Eles continuam nessa negociação Aí Eu inclusive liguei hoje Com o secretário Ademir Se alguém da Prefeitura Estivesse assistindo Por favor Eu liguei hoje Com o secretário Com o secretário Ademir Rodrigues Pra falar sobre este assunto Então Ajuda aí gente Vê se ele me atende Ajuda a nós Ajuda a nós aí Então Essa é uma matéria especial E aqui a gente fala A gente ouve os comerciantes A gente ouve a Prefeitura A gente mostra Como é que é a lei E como é que vai ficar Qual que é a proposta Muito interessante Se você ainda não pegou Sua revista Corra e pegue Porque na semana que vem Vai sair uma nova revista Quentinha E é isso É isso Terminamos com Smiley Russo E russo E vai Brasil Rumo ao Edson Vai Brasil Mas Sem nem marcar aí Sem É isso aí gente Muito obrigada Viu Vem vim pra sua minhinha